Quando eu fui aprovado para o primeiro concurso professor substituto, eu segui estritamente o que estava pré-determinado para o curso de violão. Então, eu pegava os alunos no primeiro ano, fazia a revisão de base, de técnica, e eles tinham que tocar uma peça do repertório clássico, né? Que a Gisela sempre puxava, assim, para o nível mais alto possível. Ela queria que os alunos tocassem Opus 15 de Sor, Grand Solo de Sor, Rondoldo de Exaguada, assim, quanto mais complexa fosse a peça, melhor, né? E eu tentava puxar o repertório sempre para trás, assim, eu queria que os alunos fizessem carcasse, fizessem os estudos mais simples do Sor, né? Eu queria que eles incorporassem repertórios mais numerosos, através dos quais eles poderiam pensar a parte técnica sem grandes exigências, sem que... Por exemplo, quando você está trabalhando uma peça como a Grande Overture, do Mauro Juliani, você tem demandas técnicas muito complexas a serem tratadas ali. Numa peça um pouco mais simples, como, por exemplo, a sonata, se não me engano, a Opus 92, número 2, do Juliani, que está no curso progressivo de violão do Henrique Pinto, ou mesmo a sonata, sei lá, a série de estudos de Fernando Sor, por exemplo, até o do Opus 35, ou mesmo do Opus 60, os estudos finais do Opus 60, as peças fáceis do Opus 44, quando você tem peças de demanda técnica mais singela, você consegue incorporar elementos técnicos de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais orgânica. Eu tentava ganhar esse tempo no primeiro ano, e a intenção era que os alunos chegassem no segundo ano aptos, então, a tocar uma suíte barroca inteira. Os alunos eram sempre muito ambiciosos, pelo menos esses alunos que eu peguei de 2013 até 2016, até o final de 2016, eram alunos extremamente ambiciosos. Eles sempre queriam tocar a suíte mais difícil de barro. Ninguém me apareceu ali com uma suíte mais tranquila de vaes, ou com uma peça para violoncelo, de barro, ou mesmo com as suítes que são muito mais tranquilas de Giuseppe Antonio Bricianello, por exemplo, ou Ludovico Roncalli, que são compositores do período barroco, que escreveram para cordas dedilhadas, né, que são compositores acessíveis. Os alunos sempre se ferravam, né, era impressionante, assim, como que o bar é um compositor que derruba todo mundo. Situações muito engraçadas aconteciam nas provas da Unesp, nesse período que eu trabalhei lá. Mas era uma coisa que funcionava, porque instigava os alunos a estudarem muito, e esse estudo elevava o padrão técnico e as expectativas musicais, né. No terceiro ano, os alunos voltavam para mim, e a gente trabalhava, então, essa parte de repertório sigorriano e o grande repertório do século XX, né, a música de vanguarda. E no quarto ano, então, eles passavam para a abordagem do concerto para violão em orquestra. É um curso bastante bem estruturado. O primeiro ano, eu trabalhava com o livro Formas de Sonata, do Charles Rosen, que era um livro que esclarecia os aspectos retóricos da forma sonata e, portanto, obrigava os estudantes a desenvolver a sua expressividade. Então, por exemplo, se o primeiro tema tem uma característica mais assertiva e o segundo tema de uma sonata tem uma característica um pouco mais lírica, é necessário que o violonista saiba trabalhar a sua técnica para tocar esses dois temas de maneiras diferentes. O caráter desses temas tem que ser tocado de forma contrastante e aí o aluno está sendo preparado para ter variedades expressivas. Quer dizer, é um curso bastante convincente, é uma intenção, assim, de aproximar a teoria da interpretação a uma abordagem prática do repertório violonístico, tá. Essa eu acho que é a grande sacada desse curso da UNESP e os alunos que se identificam um pouco com essa parte, com essa ideia de juntar a teoria da interpretação com a parte prática do instrumento, vão, sem dúvida nenhuma, achar um parque de diversões ali no Instituto de Artes da UNESP. Música 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 Música